Fala, meus inscritos e ainda não inscritos! Bem-vindos de volta ao meu canal! Se você ainda não me conhece, eu sou a Suzy e no vídeo de hoje eu vou te mostrar qual é a diferença entre o Good Lock e o Fine Lock. Qual dos dois é melhor? Mas antes, não esqueça de deixar o seu like para eu saber que você gosta desse tipo de vídeo e trazer mais vídeos assim para você. Compartilhe, se possível, e se você ainda não for inscrito, inscreva-se no canal porque ainda vem muita novidade por aí. Sem blá-blá-blá, bora lá? 1, 2, 3, let's go! Para quem ainda não conhece, o Good Lock é um aplicativo da Samsung. Só serve para Samsung e não é para qualquer modelo de Samsung. Então você precisa saber se o seu aparelho é compatível ou não. Esse aplicativo possui vários módulos que te ajudam a personalizar e a otimizar o seu celular. Tem uma playlist aqui no canal chamada Good Lock barra Fine Lock. Lá você vai encontrar vários vídeos bem detalhados ensinando a instalar o Good Lock, a instalar o Fine Lock, a instalar os módulos, a atualizar. Para que serve cada módulo de personalização e alguns de otimização. Então eu vou deixar o link dessa playlist na descrição desse vídeo para vocês. Eu vou começar mostrando como instalar cada um deles. Para instalar o Good Lock, você precisa entrar na loja da Samsung, na Galaxy Store. Entrou, vem aqui na busca e escreve Good Lock. E ele vai aparecer aqui para vocês, assim como alguns módulos. Mas você vai clicar aqui e aqui vai estar escrito instalar. Daí você instala o Good Lock, simples assim, bem fácil. Porém, o Good Lock não está disponível aqui no Brasil para todos os aparelhos. Às vezes o seu aparelho é compatível com os módulos, mas você não vai encontrar o Good Lock na Galaxy Store. Por isso você precisa instalar através do Fine Lock. E como você vai instalar através do Fine Lock? Você vai entrar na Play Store e vai vir aqui e vai digitar Fine Lock. E ele vai estar aqui. O Fine Lock é uma launcher. Daí você vai fazer a mesma coisa, vai instalar e pronto. Só que o Good Lock sozinho, o Fine Lock não faz nada. Como você vai instalar os módulos? Através do Good Lock. Vai entrar no Good Lock e você vai ver alguns módulos aqui para você instalar. No caso, o meu Makeup estão todos instalados. Mas aqui, esse aqui Nice Shot, por exemplo, eu não instalei. Então, você vai encontrar essa setinha, você vai clicar nela e ele vai instalar. Eu não quero instalar. No Fine Lock, você vai abrir o Fine Lock. Esses daqui estão instalados. Você vai descer, ó. Para você vai aparecer não instalado. E vão aparecer vários módulos, muito mais do que no outro. Você vai clicar em qualquer um aqui e vai visitar a página do Fine Lock. Aqui, você pode pedir para traduzir. Vai descer. Ele vai falar de compatibilidade, várias coisas. Aqui, a última versão dos aplicativos. Você vai escolher o aplicativo que você quer. Vou pegar esse aqui, por exemplo. Eu estou passando bem rápido, tá, gente? Porque, como eu disse, já tem o vídeo bem detalhado. Aí, você vai encontrar aqui. Você vai descer. E vai fazer o download. E aí, você vai verificar também qual está disponível para o seu Android. Aqui tem várias versões, tá? Então, você precisa saber qual é compatível com o seu Android para instalar. Isso eu já expliquei lá no outro vídeo. Agora, como atualizar os módulos? Através do Good Lock. Quando você abrir o Good Lock, você vai encontrar aqui do lado uma palavrinha azul escrita Update. Se você clicar direto nela, vai fazer o update. Vai fazer a atualização. Se você quiser saber os detalhes dessa atualização, você vem aqui em More, Go to Store. Ele vem para Galaxy Store. E aqui, ele vai te mostrar as novidades de cada versão. Você vem aqui e atualiza. Eu não vou atualizar agora. Mas e no Fine Lock? Se houver alguma atualização, quando você abrir, vai aparecer aqui um pop-up dizendo que tem atualizações. Você vem aqui e vem aqui, atualizações disponíveis. E ele vai te dizer quais estão disponíveis para você fazer a atualização. Você vai clicar no que você quiser atualizar. Vai descer e vai fazer o download da versão mais recente. Como você vai encontrar os módulos? Alguns módulos, quando você instala, ele cria ícones separados. Tem o Kiss Café, o Wonderland, tem o Park. Você pode manter esses ícones ou não, tanto faz. Mas para você acessar os módulos através do Good Lock, aqui em Make Up, ele tem os módulos de personalização, basicamente. Tem módulo de teclado, de centro de controle, tudo aqui. E aqui em Live Up, ele já tem o Sound Assistant, coisas assim mais para otimizar mesmo. Então, basta você tocar em um deles e vai abrir o módulo. No Fine Lock, ele aparece aqui separado como Unit e Family. E aqui os não instalados. O que acontece? Eu não sei explicar exatamente por que essa separação. Porque, por exemplo, lá no Make Up, tem tanto o módulo Family quanto o módulo Unit. Bom, se você quiser entrar em um módulo, é só você tocar nele e ele vai entrar. Para você usar o Theme Park, o Kiss Café, enfim, você precisa instalar o Good Lock. Sim, você precisa. Então, você tem que vir aqui, ó, no não instalado, pegar qualquer um, vai lá na página. Porque se você não tiver o Good Lock, o Theme Park, por exemplo, que é o que mais se usa, ele não vai funcionar. Aí você vem aqui, aqui, ó, você vai encontrar disponível, só você procurar aqui, Good Lock Dependency. Por quê? Porque alguns módulos dependem dele. Então, você tem que vir aqui, clicar nele, vir aqui embaixo e fazer download. Agora, aquela pergunta que muita gente me faz. Qual é o melhor, Good Lock ou Fine Lock? Primeiro, eu diria que, se você tem condições de ter os dois instalados, tenha. Porque, com certeza, um é diferente do outro. O Good Lock. Você vai ver aqui, ó, em Make Up, esses módulos que estão disponíveis para o seu aparelho, normalmente assim. E aqui, esses outros, tá? No Fine Lock, você tem acesso a todos os módulos. Alguns não são compatíveis com o seu aparelho, mas ainda assim você consegue ver que eles existem. Esse aqui, por exemplo, Pentastec, que é da canetinha, não tem canetinha, então não vai funcionar no meu S21 FE. Mas, mesmo assim, você consegue saber que eles existem. O Good Lock, se você vier aqui para instalar algum, aí você vem aqui na loja e você vai pedir para instalar, ele só vai instalar a última versão disponível. No Fine Lock, como eu já disse, você encontra aqui embaixo várias versões. Em alguns aparelhos, só funciona o modo Family, então você só vai ter esses daqui, não vai ter os Units, não vai ter o Lock Star, por exemplo. Então, por aqui, você consegue saber que está disponível, não, qual é o módulo Family, e isso você encontra lá na descrição do Fine Lock. Agora sim, o que para mim é mais interessante, é que, como eu disse, aqui no Fine Lock você encontra vários módulos. Alguns são sim compatíveis com o seu telefone e outros não. Porém, os que são compatíveis, nem sempre vão aparecer para você lá no Good Lock. Eu já peguei módulos que eram compatíveis com o meu telefone, que eu só consegui instalar pelo Fine Lock. E daí, um tempo depois, ele até apareceu no Good Lock, mas eu consegui pegar aqui no Fine Lock antes de aparecer no Good Lock. E uma outra coisa que ninguém fala é que no Fine Lock, você, além de encontrar o Good Lock, você encontra o Good Guardians, que é um outro aplicativo que tem seus módulos, que é muito legal. Por exemplo, tem falando sobre o aquecimento do telefone, memória, para você gerenciar o aquecimento, gerenciar a memória, gerenciar a bateria, os aplicativos que estão gastando bateria, inclusive já tem um vídeo aqui no canal falando sobre isso. Enfim, esse Good Guardians, ele é muito bom, você precisa instalar esses dois, e daí você tem acesso ao App Booster, Better Guardian, Better Tracker, Thermal Guardian, Memory Guardian. Nada disso tem no Good Lock, todos esses módulos pertencem ao Good Guardians. Então, eu acho importante você manter os dois, o Good Lock e o Fine Lock. O Good Lock, porque ele é o aplicativo original, você tem acesso ali a tudo muito mais rápido, e o Fine Lock funciona como launcher, então ele não é nocivo, nunca foi, eu já uso isso aqui desde o Android 9, nunca tive nenhum problema, mas ele é de mais difícil acesso, então eu prefiro manter os dois. E aí, vai de cada um. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, esse foi um resumão para vocês entenderem a diferença entre um e outro, mas lá na playlist tem tudo bem detalhado, separadinho, como instalar, como atualizar. Não deixem de maratonar essa playlist, vou ficando por aqui, também não esqueçam o like, compartilhe, inscreva-se no canal, e, como sempre, aguardo todos vocês no próximo vídeo. Bye, bye!